Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal aqui em Shadow of War, mais uma missão de Karnan, exército dos mortos, como última tentativa, os fanáticos de Zog estão tentando reanimá-lo, junto com o exército de mortos vivos, vítimas do cerco de Minas Ifil, detenha-os de uma vez por todas, bora detonar a missão. Pelas suas mãos, eu renasci, irmãos. Olhem ao redor, os orques que tomaram esta cidade. Esse é o nosso exército, não de Sauron, não do rei bruxo. O poder desses senhores de escravos acaba hoje. Nós nos erguemos! Os acólitos de Zog se ocuparam, um necromante não morre de verdade. A arena está cheia de Urux mortos, vítimas do cerco, um exército à espera. A gente tem que purificar os totens. A gente tem que purificar os totens. Estão atirando muita lança em mim. O que? Como ele fez isso? O que? Como ele fez isso? O que? Como ele fez isso? Nossa, a câmera ficou zoada Meus olhos são seus Os bichos não sabem nem falar Os caras estão atirando flechas nele, da hora Oh, mais um Bruce E aí? Eita, nós Não, saiu Droga, prova de flecha aí Fica um saco bater nesse cara Dominar uns caras aqui Nossa, bloqueador de salto Nossa, bloqueador de salto Nossa, o que é isso que vai vir pra cima Nossa, a câmera agora tá travada Tá meio estranha essa missão Tá meio bugado Sei lá, galera Vamos que vamos Vamos tentar Olha, tem flecha aqui Tá meio estranho Tá meio estranho Não era esse cara, mas tudo bem. Beleza. Não, por que se eu estou de frente para o cara, por que foi fazer a execução do outro lado? O cara é imune à execução. 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 Inflamável, ataques furtivos, feras e gelo. O cara é imune à execução. 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 Mesmo assim eu... Caramba! Tomei! Beleza, purifiquei. Nossa, tomei uma aqui. Isso congela o seu próprio aliado. Quantas vidas acha que eu ainda tenho? Beleza. Deixa eu chamar meu cara agora. Minha vida tá muito baixa. Malha... 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 Ita me desculpa! Agora você entende, não é? Os mortos não estão mortos Só estão esperando por alguém que escute Que responda o seu chamado Quando você sair do caminho Vamos nos erguer de novo Nossa, bloqueador de salto É a carne Purificado por fogo A cinza Reima até cinzas Pra não mais voltar Avisei, guardião A não morte Derrota a não morte Caramba galera Que missão estranha Pipocou aqui ó Troféu não morte Derrota não morte Acredito que é a última missão de Karnan Mas eu fui, fui purificando os totens Matando os caras Aí na hora que eu ia me concentrar na luta Lá contra o fodão Que eu nem sabia como é que eu ia matar Aí aparece um diálogo Do nada a câmera travou pra caramba Nessa missão E aí encerrou Esse vídeo eu vou encerrando por aqui Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri